Alisson C10, o moral de Sergipe Juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte E é assim que uma insegura nasce Hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu que estriei E pode me chamar de otário, eu sou, eu sei Se ela tem um pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Vem comigo! Desde que a gente terminou Ela não namorou mais O que será, né? Lembra que eu prometi que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte E é assim que uma insegura nasce Hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu que estriei E pode me chamar de otário, eu sou, eu sei Se ela tem um pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ação do Kiko Xicabara, daqui da X MC Scania, parceiro play Para o seu bocão Jorge Abrac, meu rei Alisson C10 O Moral de Sergipe Vem comigo que eu tô na pegada Hoje eu quero te ver na balada Mas tem que ser em off pra ninguém saber Qualquer coisa me dá um sinal E o clima ficando legal A gente se envolve e deixa acontecer Quero botar a sua boca Tira a sua roupa Fazer amor gostoso, tô se feito mel Se tiver afim Faz um sinalzinho Que a gente sai daqui direto pro motel Se quer amor Você faz um F9 Que a curtição Você faz um C Mas se quiser nós dois juntinhos Faz um sinalzinho Eu vou com alguém da amar você Se quer amor Você faz um F9 Que a curtição Você faz um C Mas se quiser nós dois juntinhos Faz um sinalzinho Eu vou com alguém da amar você Vem comigo que eu tô na pegada Hoje eu quero te ver na balada Mas tem que ser em off pra ninguém saber Qualquer coisa me dá um sinal E o clima fica legal A gente se envolve e deixa acontecer Quero botar a sua boca Tira a sua roupa Fazer amor gostoso, tô se feito mel Se tiver afim Faz um sinalzinho Que a gente sai daqui direto pro motel Se quer amor Você faz um F9 Que a curtição Você faz um C Mas se quiser nós dois juntinhos Faz um sinalzinho Eu vou com alguém da amar você Se quer amor Você faz um F9 Que a curtição Você faz um C Mas se quiser nós dois juntinhos Faz um sinalzinho Eu vou com alguém da amar você Deixa eu te amar, bebê Faz um sinalzinho Que eu vou com alguém da amar você Vai, 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 vai É o som do que é amor Você faz um F9 Que a curtição Você faz um C Mas se quiser nós dois juntinhos Faz um sinalzinho Que eu tô correndo a amar, 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 amar você Alisson CDS O moral de ser jipe Sou do Kiko Kaique Felipe Os Kefis Vou abrir uma garrafa Tirar minha camisa E sentar no caput É sabendo Colocar na caixa de som O som que volta Tá o grave O meu coração Porque hoje Sou da rua Sou do copo Da loucura Sou de uma saudade Filha de uma puta querida Do bateu Mas até que me derruba Mas se hoje eu for cair Eu caio no chão de um bar Se eu cair na sua cama A gente pode Eu sair fodido de lá Mas se hoje eu for cair Eu caio no chão de um bar Se eu cair na sua cama A gente pode Eu sair fodido de lá Os Kefis Meus parceiros Kaique e Felipe Tamo junto Vou abrir uma garrafa Tirar minha camisa E sentar no caput É sabendo Colocar na caixa de som O som que volta Tá o grave O meu coração Porque hoje Sou da rua Sou do copo Da loucura Sou de uma saudade Filha de uma puta Que de uma do bateu Mas até que me derruba Mas se hoje eu for cair Eu caio no chão de um bar Se eu cair na sua cama A gente pode Eu sair fodido de lá Mas se hoje eu for cair Eu caio no chão de um bar Se eu cair na sua cama A gente pode Eu sair fodido de lá Mas se hoje eu for cair Eu caio no chão de um bar Se eu cair na sua cama A gente pode Eu sair fodido de lá Mas se hoje eu for cair Eu caio no chão de um bar Se eu cair na sua cama A gente pode Eu sair fodido de lá Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Empregno ou não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua Preto pra te esquecer de largar da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer esse amor pelada puta Só me maltrata, bate, bate, me machuca Morena, tu jogou a maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor pelada puta Só me maltrata, bate, bate, me machuca Morena, tu jogou a maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Já penso no teu beijo Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Empregno ou não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua Preto pra te esquecer de largar da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer esse amor pelada puta Só me maltrata, bate, bate, me machuca Morena, tu jogou a maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor pelada puta Só me maltrata, bate, bate, me machuca Morena, tu jogou a maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tô minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança, a Rône, não brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tá descrito nas estrelas Que era amor na vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tô minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança, a Rône, não brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava descrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Ei! Ei! Eu sou do Tico Xicabana Bela Swig do Brasil É tempo que eu sou do Tico Xicabana É tempo de gravar suas pregas CDs Viva numa kitnet Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Eu conheço essa novinha Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de musã Do nada O nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha comenta Trabalha com o que? Essa novinha Trabalha com o que? Agora de carro de luxo E o celular das maçãs Ai meu Deus Essa novinha tem homem Viajo bem pra Paris Do outro Na Amsterdã Ai meu Deus Essa novinha tem homem Viva numa kitnet Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de musã Do nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com o que? Essa novinha Agora tem carro de luxo E o celular das maçãs Ai meu Deus Essa novinha tem olivã Viajo bem pra Paris Do outro Pra Amsterdã Ai meu Deus Essa novinha tem olivã Para Tcha 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 Tem gente que não quer amor, só gosta do calor Que sai debaixo do lençol Que chega ainda tem lua, passa a noite toda nua E vaza não nascer do sol E olha o que me aconteceu Eu achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois aceita sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega, sem se apega A gente usa cama só pra se usar Sem amar, mas é que eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega, sem se apega A gente usa cama só pra se usar Sem amar, sem amar Sem amar E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois aceita sempre Mas não, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega, sem se apega A gente usa cama só pra se usar Sem amar 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 Mas eu gosto assim Alisson CDS O moral de Sergipe É só me recompor Mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção Rodando sem direção Eu vou Consegui sem radar Voando a procurar Quem sabe um indício teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei Que amar Que é o mundo Sem Você Você me torpeceu Me desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você Volta É Chica, mano, é meu rei! É Chica, mano, é meu rei! É Chica, mano, é meu rei! Mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei Que amar Que é o mundo Sem Você Você me torpeceu Me desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O sol escureceu Eu só escureceu Vou ficando sem ar Esperando você Escrevendo minha própria lei Desesperadamente eu sei Tentando aliviar Tentando não chorar Por mais que eu tente esquecer Demórias em me enlouquecer Minha sentença é você Você me torpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu É só escurecer E só escurecer Vou ficando sem ar Esperando você Esperando você Voltar Alisson CDS O Moral de Sergipe Lugar de Mulher É onde ela quiser E as mulheres Não podem ser submissa A homem nenhum E pra cantar essa música comigo Eu vou chamar meu parceiro Mau Mau Erótico Ai caralho É sendo que Vai mamão Eu era o desculpido E a Chica Bando era o desculpido Vamos lá Se eu te pedir pra ficar de quatro No cacete Com a mão pra baixo No cacete Se eu te pedir pra ficar de quatro No cacete Com a mão pra baixo No cacete Ficar de quatro No cacete No cacete No cacete No cacete Eu não cacete Agora joga pra cima Vai No cacete No cacete No cacete No cacete É o verão No cacete 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 Se eu te pedir pra ficar de quatro No cacete No cacete Tua mão pra baixo Isso No cacete De ficar de quatro No cacete Com a mão pra baixo No cacete Ficar de quatro No cacete 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 Ai 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 A tapa na bunda dela Puxa o cabelo dela A tapa na bunda dela Ai, ai, ai Ai, 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 ai Vambinha gostosa do cara Ai 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 ai, será que é Chicabana, famiiana gosta os atocados Ai ai ai, vai ai ai, vai ai, vai ai ai, tamo filho gosta os atocados O swing pegou, ai 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 Só um saio É o senhor do pequeno Xicabana Mamal, herói, e aí pai? Joga pra cima! Ai, 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 ai Tá comendo a chãozada do caralho, ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 novinha gostosa do caralho, ai, 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 ai Novinha gostosa do caralho Alisson C10 – O Moral de Sergipe A caminhão do prego eu vou que vou Acabou, mas não começou Deu de cantinho, ela me chamou no beco Safada, vai passando a mão, agacha e vai Até onde arranhar Vai safada, você tá Relaxa com esse sorriso e copa Vai senta Relaxa com esse sorriso e copa Vai senta Relaxa com esse sorriso e copa Vai senta A caminhão do brega eu vou que vou Tentando, acabou, vai não começou Deu de cantinho, ela me chamou no beco Safada, vai passando a mão, agacha e vai Até onde arranhar Até onde arranhar Até onde arranhar Ah, yeah Ah, até onde Vai safada, vai senta Relaxa com esse sorriso e copa 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 Alisson Cedês O moral de Sergipe Lóquio da Chica Vem Oh, oh Bombei Aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar Só porque o Kiko é famoso Só das papilha e aguchim Arrasta ela pro cantinho Sou relíquia do macio Pra pão de alemãozinho Pra enchar pra mim Bombei Aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar Só porque o Kiko é famoso Só das papilha e aguchim Arrasta ela pro cantinho Sou relíquia do macio Pra pão de alemãozinho Pra enchar pra mim Você me faz tão bem É que por mais que eu rode o mundo Onde eu vou, sinto o seu cheiro Me lembro bem Que ela me deixou sozinha Dormindo com o meu travesseiro Você me faz tão bem É que por mais que eu rode o mundo Onde eu vou, sinto o seu cheiro Me lembro bem Que ela me deixou sozinha Dormindo com o meu travesseiro Bombei Aquela música do invejoso Hoje ela quer me beijar Só porque o Kiko é famoso Todas as papilhas e aguchim Arrasta ela pro cantinho Sou relíquia do macio Pra pão de alemãozinho Deixa pra mim Bombei Aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar Só porque o Kiko é famoso Todas as papilhas e aguchim Arrasta ela pro cantinho Sou relíquia do macio Pra pão de alemãozinho Deixa pra mim Você me faz tão bem É que por mais que eu rode o mundo Onde eu vou, sinto o seu cheiro Me lembro bem Que ela me deixou sozinha Dormindo com o meu travesseiro Você me faz tão bem É que por mais que eu rode o mundo Onde eu vou, sinto o seu cheiro Me lembro bem Que ela me deixou sozinha Dormindo com o meu travesseiro Dançando o Kiko, hein Tô aqui uma chica, papai Alisson C10 O Moral de Sergipe Meu amor é você Te quero pra mim Você é tudo que eu preciso A noite ao dormir É sempre com você que eu sonho Eu não sei como nasceu Esse amor sempre está dentro de mim Fora na minha é tão bom te sentir Você me leva à loucura Quando a gente faz amor Nossos corpos se misturam Tão bom sentir seu calor É lindo Gostoso É tão bom O amor da gente Lindo Gostoso É tão bom O amor que a gente faz Ah, só quero te amar Eu sou só teu Meu amor é todo seu Ah, só quero te amar Eu sou só teu O meu amor é todo seu Meu amor Meu amor é todo seu Meu amor é todo seu De mais ninguém Meu amor Meu amor é todo seu Meu amor é todo seu De mais ninguém Eu te quero pra mim Você é tudo que eu preciso Ah, ah, ah A noite ao dormir Eu sempre com você que eu sonho Eu não sei como nasceu Esse amor sempre está dentro de mim Embora na minha é tão bom te sentir Você me leva à loucura Quando a gente faz amor Nossos corpos se misturam Tão bom sentir seu calor É lindo Gostoso É tão bom O amor da gente Lindo Gostoso É tão bom O amor que a gente faz Ah, só quero te amar Eu sou só teu O meu amor é todo seu Ah, só quero te amar Eu sou só teu O meu amor é todo seu Meu amor Meu amor é todo seu Meu amor É todo seu De mais ninguém Meu amor Meu amor é todo seu Meu amor É todo seu De mais ninguém Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Ah, 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 ah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh O meu amor é todo seu Alisson C10 O moral de ser chip Vou aqui o da Chica 2 Pra você Ah Qual será a sensação Que ela senta e se olha no espelho E vê que é a mais gata Que desde novinha Esse olha de felina Tem que ter cuidado Se não mata Abusada Lá na zona norte Com a cara fechada Ai meu Deus Olha o jeito que ela passa Fingiu que não entende nada Ai meu Deus Me dá santa paciência Vou precisar de coragem Ai meu Deus Vi ela de cantinho Caparei no jeitinho Aquele cabelo cacheado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser abençoado Tu tem um gentil de padre Se eu não te conhecesse Até dizia onde tu mora Até lembra um pouco Aquela lourinha Que cola no chão Que vem da aldeota Esse teu jeito de maluca A louqueira treinada Cria de qualquer rua É o que me deixa intrigado Tem que tomar de um negro Tá tão na tua Quanto que tu cobra Pra sair da minha cabeça Pode ser no pix Contando que eu te esqueça Vem Mas dão o que eu queira Vambora, vem Ai meu Deus Olha o jeito que ela passa Fingiu que não entende nada Ai meu Deus Me dá santa paciência Vou precisar de coragem Ai meu Deus Vi ela de cantinho Reparei no jeito Aquele cabelo cacheado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser abençoado Coragem não me importa O que me falta é sorte Parece muita areia Pra minha caminhona é de alma De viva voada Vivida nessa estrada Coração calejado De tantos levos O que é que eu vou falar Lá em casa Com o espelho Espelho meu Se no mato da cantada Ela não me respondeu Sempre foi da revoada E do nada aconteceu Gata tomou meu coração Dá salto pra você Embolei nesse cabelo Viajei no raibolado E vi que você colocou Meu coração com a raibola Não sentia golpe baixo Sinto alto indignado E no meu alma não fraca Por que não sai da minha cabeça Vem pra minha cama Você mora no pensamento Mais que na tua casa Você mora no meu sorriso Na minha certeza Só quero tempo Pra aceitar O que minha mente já fala Ai meu Deus Olha o jeito que ela passa Finge o que não entende nada Ai meu Deus Vem da santa paciência Não precisa de coragem Ai meu Deus Vi ela de cante Reparei no jeitinho Aquele cabelo cateado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser abençoado Ai meu Deus Alisson CDS O moral de Sergipe Eu sou do Kiko Sucesso Felipe Amorim Se o sol não voltar amanhã Use o seu sorriso pra me iluminar Se na noite fria faltar edredom Teu abraço quente vai me esquentar Se o sol não voltar amanhã Use o seu sorriso pra me iluminar Se na noite fria faltar edredom Teu abraço quente vai me esquentar Se tem você O resto eu nem preciso Você é tipo espalhado paraíso Se tudo demais é veneno Então ferrou É hoje mesmo que eu vou morrer de amor Você me lembra o pedido Que eu fiz a estelar cadente Acho que ela me atendeu Eu só pedi pra ser feliz E olha aí Ela juntou você e eu Se tem o teu sorriso Que me acalma Se tem o teu abraço Que traz paz O resto tanto faz Se o sol não voltar amanhã Use o seu sorriso pra me iluminar Se na noite fria faltar edredom Teu abraço quente vai me esquentar Se o sol não voltar amanhã Use o seu sorriso pra me iluminar Se na noite fria faltar edredom Teu abraço quente vai me esquentar Se o teu corpo vem na contramão Meu coração já pega a direção Se rola a colisão já sabe o que acontece A nossa cama vai virar nosso rebeck A nossa trilha sonora no quarto é punk A nossa trilha sonora na praia é reg A nossa história no motel é poesia Mas se rola a melodia pode até virar um rap Se tem o teu sorriso que me acalma Se tem o teu abraço que traz paz O resto tanto faz Se o sol não voltar amanhã Use o seu sorriso pra me iluminar Se na noite fria faltar edredom Teu abraço quente vai me esquentar Se o sol não voltar amanhã Use o seu sorriso pra me iluminar Se na noite fria faltar edredom Teu abraço quente vai me esquentar Eu sou do Kiko Chicabana Eu sou do Kiko Chicabana pra você O mais é claro que o sol vai voltar amanhã Por mais uma vez eu sei Escuro e não já vi pior Tem dor em descer gente insana Espera que o sol já vem Tem gente que está do mesmo lado que você Mas deveria estar do lado de lá Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Tem gente enganando a gente Deixa a nossa vida como está Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém Tem quem confiar Confia em si mesmo Quem acredita sempre alcança O mais é claro que o sol vai voltar amanhã Por mais uma vez eu sei Escuro e não já vi pior Tem dor em descer gente insana Espera que o sol já vem Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar nos sonhos que se tem Ou que seus planos nunca vão dar certo Ou que você nunca vai ser alguém Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém Tem quem confiar Confia em si mesmo Quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcança Meu amor, se você for embora Sabe lá o que será de mim Passeando pelo mundo afora Na cidade que não tem mais fim Ora dando fora, ora bola Não é responsável, pobre de mim Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu lhe juro Eu não quero deixá-lo na mão Nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado, nem no futuro Meu amor, não vai haver tristeza Nada além de um fim de tarde a mais Nada além de um fim de tarde a mais Mas depois das luzes todas acesas Paraísos artificiais Paraísos artificiais Se você saísse a francesa Eu viajaria muito mais Eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu lhe juro Eu não quero deixá-lo na mão E nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado, nem no futuro Nem no passado, nem no futuro Eu sou do Kiko Eu sou do Kiko Eu sou do Kiko Isso faz saudade do dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Eu estava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos é compartilhar E viver, e cantar E não importa qual seja o dia Vamos viver, vai via O que importa é nossa alegria Vamos viver, e cantar E não importa qual seja o dia Vamos viver, vai via O que importa é nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Eu só queria te lembrar E aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Eu estava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos é compartilhar E viver, e cantar E não importa qual seja o dia Vamos viver, vai via O que importa é nossa alegria Vamos viver, e cantar E não importa qual seja o dia Vamos viver, vai via O que importa é nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia Alisson CDS O moral de Sergipe Tão do pico e chicabana Pra tocar e pra tocar no paredão Pra gente beber Vem, vem Já estava perto do prazer Ao menos para mim Mas se o vento quiser te levar Ou você sabe o meu lugar Ou assumir, ou viver, enganar Poderá sentir o que existe em mim Mas não pode ser mais um momento Tudo tem seu tempo Tanto orgulho e validade Tá no que lugar Não deixa o amor entrar Ou assumir logo e vem me amar Poderá sentir o que existe em mim Sente Diz que não foi um erro Eu te amarei assim Outra noite eu tive um sonho bom A verca vai com você Fantasia O que restou em mim Foi o que sente Foi o que sente E agora eu sei que você se foi Mas o teu cheiro ainda está no ar Acredite em mim Sente Diz que não foi um erro Eu te amarei assim Sente Diz que não foi um erro Eu te amarei assim Outra noite eu tive um sonho bom Navega vai com você Será que eu encontro outro sorriso lindo como um sim? Será que eu encontro um beijo igual ao que você me deu? Será que eu encontro outra cama melhor que a sua? Já procurei na terra Só falta procurar na lua Queria saber onde é que você está Onde é que aperta pra você voltar Eu tô apelando até pra glô A gente vale a pena ver de novo Queria saber onde é que você está Onde é que aperta pra você voltar Eu tô apelando até pra glô A gente vale a pena ver de novo Será que eu encontro um beijo igual ao que você me deu? Será que eu encontro um beijo igual ao que você me deu? Será que eu encontro outra cama melhor que a sua? Já procurei na terra Só falta procurar na lua Queria saber onde é que você está Onde é que aperta pra você voltar Eu tô apelando até pra glô A gente vale a pena ver de novo Queria saber onde é que você está Onde é que aperta pra você voltar Eu tô apelando até pra glô A gente vale a pena ver de novo A gente vale a pena ver de novo Vou te levar pra gama Vou te deixar toda nua Vou te botei, vou te lamei Você vai ficar desuda Vou te abraçar, vou te beijar Vou te deixar nas nuvens É loucura de amor Eu sou pulsa total Quem tá feliz, quem tá solteiro Tira o pé do chão Quem é o gostosão daqui? 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 De cabana, meu rei Vou te levar pra gama Vou te deixar toda nua Vou te botei, vou te lamei Gostado Você vai ficar desuda Vou te abraçar, vou te beijar Vou te deixar nas nuvens É loucura de amor Eu sou pulsa total Do sex campeão Eu quero é fazer amor Pra cima, meu rei Quem é o gostosão daqui? Quem é o gostosão daqui? Barra de barbudão, meu rei Quem é o gostosão daqui? Quem é o gostosão daqui? Quem é o gostosão daqui? É chicagana, meu rei Eu sou assim Nunca soube esse tal Eu não sei a poesia Eu não sei palavras de amor Não sou sedutor Nem se fingir Nem poderia Eu não tenho ouro Nem prata Mas o meu maior tesouro Eu te dei Eu só quero o seu amor E mais nada Você precisa entender É que eu não só sei dizer Eu sei que eu te amo demais Mas tô aqui sozinho É que eu volto proxando Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Só sei que eu te amo Te amo demais Nas doites sozinho Eu te perdono que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Palavras mal e menos que um olhar Meu coração é quem vai te explicar Na cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Você finge pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo Só pra ter você O meu destino Seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas doites sozinho Eu tô aqui 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 sozinho Vão me levar Onde as minhas mãos Conseguem chegar Me leva onde você for Estarei muito só Sem o seu amor Agora é a hora de dizer E hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Não servirá Tem que ser você Sei por que, sei pra que Tem que ser você Sem ser necessário entender Um dia seus pés Vão me levar Onde as minhas mãos Conseguem chegar Me leva onde você for Estarei muito só Sem o seu amor Agora é a hora de dizer E hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Não servirá Tem que ser você Sem por que, sem pra que Tem que ser você Sem ser necessário Sem ser necessário E hoje eu te amo Não vou negar Não, 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 não Que outra pessoa Não servirá Tem que ser você Sei por que, sem pra que Tem que ser você Sem ser necessário entender Não, não, não... No, não, não... Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Respeita ela ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar noites pra viralizar Ela não quer fama, ela quer casar Essa não é mulher de esquema É mais uma do Carreiro Ei brother Que cara de pau essa sua Mal conhece a mina e já tá pedindo Falta os íntimas Essa aí você não engana Ela é moça de família Ela não quer aventura Ela quer um amor Pra toda vida Ela não é mulher de esquema Respeita ela ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar noites pra viralizar Ela não quer fama, ela quer casar Ela não é mulher de esquema Respeita ela ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar noites pra viralizar Ela não quer fama, ela quer casar Essa não é mulher de esquema Tchau 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 Tchau